Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui, gente, no meio de uma bagunça que vocês não estão entendendo! Tava gravando vídeo pra vocês, então por isso que eu tô maquiada, né? Tô com meu cabelo aqui, eu fiz um penteado, ficou feio, aí eu fiz um coque. E aí, ó, tava gravando vídeo aqui pra vocês, então assim, vou gravar esse vlog porque vai ser, tipo assim, de organização, de arrumar essa casa, porque... Gente do céu, essa casa nunca ficou tão bagunçada. Eu tava viajando, por isso também que eu fiquei off aqui do canal umas duas semanas. Eu tava viajando, fui ver minha família, né? Fui pra Santa Catarina. Então a gente tava um pouquinho curtindo família mesmo. Pra quem não sabe, eu moro no Espírito Santo, minha família é de Santa Catarina, então quando a gente vai pra lá, eu sempre tento, tipo assim, aproveitar ele, sabe? Ficar mais tempo, não ficar só gravando vídeo, não ficar só no celular e tal. Então, por isso que eu fiquei um pouquinho sumida daqui, porque a gente tava viajando, aproveitando a família, mas eu falei que depois que eu voltasse de viagem, o canal ia voltar ao normal, então cá estamos. Aí eu até me preparei toda pra gravar um vídeo. Tava gravando, logo eu libero pra vocês também. E agora eu tenho a casa pra organizar, gente. Porque, assim, sabe aqueles dias em que você tem um monte de coisa pra fazer? Então você só se arruma, faz o que tem que fazer, mas você não consegue voltar as coisas pro lugar, você não consegue organizar o que você bagunçou na hora pra não criar aquela bola de neve. É, gente, criou uma nevasca aqui em casa. Não foi nenhuma bolinha de neve, não. Foi uma nevasca completa, porque tá... Aonde você entra tem bagunça, sabe? Eu sou bem bagunceira. É, quero ser mais organizada, tento ser mais organizada. Às vezes consigo ser mais organizada, mas não é sempre que dá. Então, gente, ó, bora lá organizar a baguncinha. Tem roupa pra dobrar, tem cama pra arrumar. Mas, assim, como eu vou... É... Amanhã que vai ser o dia de fazer a faxina, de limpar mesmo, que hoje eu só vou dar uma organizada. Amanhã que vai ser o dia de faxina, de limpeza mesmo, aí eu vou deixar pra trocar roupa de cama e coisa assim, toalha, coisa de banheiro e tal, só amanhã. Então, hoje é mais, assim, conseguir caminhar dentro dessa casa, tá? Que tá muito bagunçado, gente. Então, bora lá. Ai, que preguiça. Só de olhar me dá preguiça. Tava gravando vídeo ali, então eu tenho que tirar essas coisas de vídeo, voltar o negócio aqui pro lugar, empurrar a cama de volta pra lá, arrumar a minha mesinha no lugar também, e organizar um pouco aqui em cima dessa mesma, que tem sutiã em cima de camisa de Bruno, em cima de garrafa, em cima de tudo, gente. Porque ontem e hoje foi o caos aqui em casa, mas vai dar certo. Música Gente, já é outro quarto. Não tá perfeito? Não tá perfeito, mas tá habitável, isso que importa. Aí, olha só o que eu tenho, gente. A Vera, a esposa do meu pai, me mandou cri-cri. Tem gente que chama isso de pimpim, né? Eu amo isso aqui, gente. É amendoim doce, sabe? Amendoim com açúcar. E ela me deu de presente. Então, eu vou levar lá pra baixo. Tirei da minha malinha agora. E aí, ó, não tá perfeito. Como eu falei, eu não ia arrumar a cama hoje, vou trocar roupa de cama só amanhã. Não tá perfeito, mas, ó, já também guardei todas as roupas que estavam aqui na cadeira. Esse bis, eu até vou deixar aqui, porque às vezes eu e o Bruno, a gente comem chocolate à noite. Vou deixar esse bis aqui. Mas esse daqui eu vou levar pra baixo. Aqui também dobrei a cobertinha dos cachorros. E é isso, bora continuar. Agora, minhas caras, chegamos no banheiro. E Deus nos acuda, né? Então, aqui tem vários grampos que eu tava usando pra fazer coisa no cabelo. O negócio de fazer cacho. Ó, minha caixa de produtos de coisa de cabelo. Pijama. Jesus Maria, me ajude. Então, vamos lá, gente. Que aqui é só dar uma geral. Não demora muito, não. Não demora muito, não. Come on here, baby, be a bus. Do whatever you want. Unlock your shop. We're about to pop. Whatever I do, not up to you. We gotta shut me up. La, la, la. Let's hop, won't stop. Unlock your shop. Whatever you do. Pronto, gente. O banheiro tá, o quê? Habitável, pelo menos. Como eu falei, amanhã é o dia de faxina, né? De passar pano, limpar banheiro. Vou trocar toalha também e tal. Mas pelo menos, ó. Dá pra entrar no banheiro e sair sem ser atacado. Então, é isso. Banheiro check. Gente, uma pausa pro lanchinho. Eu amo bater assim, ó. Iogurte natural. Então, aqui. E aí, eu sempre congelo várias porções de morangos, assim, congelados mesmo, sabe? Porçõezinhas. Aí, é morango congelado, tá vendo? Então, eu corto o pacotinho, coloco, bater. Fica muito gostoso, gente. Super natural e delícia. Olha só, gente. Fica assim. Muito gostoso. E ainda fica os pedacinhos de morango, pra quem gosta. Eu adoro. E aí, pra adoçar, às vezes eu coloco um pouquinho de mel. Que daí, pra quem, né, o iogurte natural, ele é azedinho. O morango também é azedinho. Mas aí, eu coloco mel. Fica uma delícia, gente. Muito gostoso. Os pedacinhos de morango ficam muito bons. Fica a dica aí. A história da pessoa que não tirou nem a mesa da hora do almoço. Nem guardou as panelas da hora do almoço também. Então, vamos lá, gente. A cozinha tá um pouco mais habitável. Mas, tem que organizar, né? Quero organizar a mesa, organizar ali em cima. Não vou lavar a louça, mas pelo menos já vou deixar tudo organizadinho. Porque também tenho que organizar a sala ainda. Yeah, yeah, yeah. You no even try to. Nobody can match you. Don't yet. Don't yet for life. Sexy mind and body. You already got me now. Loving you madly. Girl, you might be matching your body. She no even trying, she got it. I be here beside you. Anything I got you. You no play. All you do is shut down the wrong way. Looking dangerous like a gunplay. They all wanna grab you. On you like a tattoo. Gente, organizei a mesa. Organizei ali as panelas. Estão sujas, por isso que tenho que deixar em cima do fogão. Mas também já organizei a pia ali. Eu vou lavar a louça, mas não agora. Porque agora eu quero terminar de organizar a sala. Mas pelo menos já tirei a mesa do almoço. Que ainda não tinha tirado. E organizei aqui é a mesa. E a parte da pia também. Bom, gente. Chegamos na bagunça. Aqui tem que organizar algumas coisas. Guardar calçados. Guardar cachorro. Brincadeira. Arrumar aqui. Mas não tá muito bagunçado hoje não. Tá de boa. Aqui tem algumas coisas pra guardar também. Ai, gente. O Bruno me deu um ovo. Vocês acreditam? O Bruno me deu um ovo de Páscoa, gente. Da Kinder. Que é simplesmente meu ovo preferido. Eu cheguei de viagem ontem. E ele me esperou com um ovo de Páscoa. Do Kinder Ovo. É praticamente uma barra de ouro em forma de ovo, né, gente. Mas, ai. Fiquei tão feliz. Tão feliz. Tão feliz. Eu amo. É meu ovo preferido. Minha vida toda. Eu gosto desse ovo aqui. Eu troco qualquer um por esse daqui. Dois anos. Ano passado e ano retrasado. Eu comprei ovo de colher. Ai, me arrependi das duas vezes. Era ruim. Não gostei. Mil vezes essa casquinha fajuta aqui. Mas que é gostoso. Maravilhoso. Perfeito. Então, bora lá, gente. Bora arrumar esta bagunça. Quem chegou? Quem que chegou aqui? Que você tá todo exibido. Hein, seu leitão. Seu leitão. Adivinha onde eu perco a peixe xixi? Aonde? Adivinha onde eu perco a peixe xixi? O que você tá me gravando? O que eu tô gravando que você tá chegando? Sei. Aonde? Aonde? Onde guarda a casinha? Sim. Sério? Ai, Pérola, tu é uma fresca. Vai agora, vou guardar a casinha lá do lado. É, eu vou guardar o carro. Oi, meu amor, tudo bom? Oi, meu amor. Tudo bom. Consegui organizar essa casa. Ué? Uhul! Vencemos. Vencemos. Vamos bagunçar, então. Vamos bagunçar. Vamos bagunçar tudo. A patinha dela abraçada em você é tudo. Vamos. Ai, que lambida gostosa da orelha. Ai, que lambida boa, pai. Ai, que lambida boa. A patinha dela no teu pescoço, amor. É tudo. É uma graça. Papai, tô te abraçando. E é só... Eu tô gravando. Não pode falar esses apelidos. Ai, periquita. Ai, os dentinhos dela são muito gracinhas, amor. Então é isso. Então... Ai, guria. Chega. Gente, fomos comer sushi e agora voltei. A gente ia pegar o sushi pra comer em casa. Resolvemos comer lá no restaurante mesmo. Eu fui com roupa de faxina. Ó, fui com blusa assim. Fui bem louca. Então agora a gente vai... Vou tomar banho, tirar essa maquiagem. Eu ia lavar esse cabelo que tá só um ninho de rato. Mas vou lavar só amanhã. Não tô afim de lavar hoje, não. Então, gente, é isso. Vim encerrar o vídeo pra vocês. A pérola me encheu de lambida. E vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado de acompanhar aí uma... Faxina não. Uma pequena organização de casa, né? Amanhã eu vou continuar. Mas eu tava com saudade de gravar pra vocês. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.